Como às vezes é difícil a gente conseguir levantar da cama, né? Sair daquela desgraça que parece que prende a gente ali com raiz, né? É claro! Então hoje a gente vai dar 12 dicas mega rápidas pra ajudar você a se levantar da cama de manhã cedo. Saudações, meus queridos! Sejam bem-vindos a mais um E aí TV! E antes de mais nada, né? Antes de começar esse programa, pessoal, no final de semana teve uma festa que movimentou muito São Lourenço aqui, que foi a Electropap, que rolou lá na Papião. A festa super legal, os ingressos foram, saíram que nem água. Tava bem legal mesmo, vocês estão conferindo aí nas fotos, né? Então é sempre legal quando aqui na cidade rola umas festas assim pra movimentar toda a galera. Se tu quiser conferir todas as fotos, foi na festa, quer te ver? Então vai lá no nosso site www.agenciai.com.br e confere lá todas as fotos. Além dessas daqui que já estão passando, né, pessoal? Com mais uma semana começando, né, pessoal? A gente vê como às vezes é difícil a gente conseguir levantar da cama, né? Sair daquela desgraça que parece que prende a gente ali com raiz, né? Então hoje a gente vai dar 12 dicas mega rápidas pra ajudar você a se levantar da cama de manhã cedo. Dica número 1, porque existe uma coisa abençoada por Deus chamada café. Então criatura, acorda mesmo com sono, toma um café mega forte e segue porque a vida não pode parar. Dica número 2, tu vai ter que acordar durante todo o resto da semana, meu filho. Então vai logo na segunda-feira, já mata-se daí que vai ser um dia a menos pro final de semana. Terceiro motivo, tu mora na praia, meu querido. Pô, e tu tá reclamando da vida, imagina quem mora no meio de uma cidade lá super movimentada, que tem que acordar de manhã cedo, pegar ônibus, pegar condução. Tu mora numa cidade tranquila, na beira da praia, tu tá reclamando de acordar cedo, pelo amor de Deus, né? Quarto motivo, talvez um dos piores, tu fica em casa, tu vai ter que assistir um encontro com a Fátima Bernardes. Mas ninguém quer isso na sua vida, né? Pelo amor de Deus. Quinto motivo, porque a crise tá brava e o dinheiro dá pouco, meu filho. Então não dá pra negar serviço, acorda cedo mesmo, acorda cedo tanto pra trabalhar quanto pra estudar. Sexta dica, porque o tempo vai passar mais rápido. Exatamente, o dia vai passar num piscar de olhos assim, tu não vai ficar parado porque tu sabe que mete vazia a oficina do capeta. Tu acordando cedo, te mexendo, tu vai estar ocupando tua cabeça, vai estar fazendo alguma atividade. Quando tu vê o dia já acabou e vier sexta-feira de novo, já vai enlouquecer de mais uma vez. E uma dica extra muito legal, quando tu for trabalhar ou tu for pra escola, sempre pega normalmente um determinado caminho, né? Tanto de carro, como de bicicleta, como de apeto, vai ser no mesmo caminho pro trabalho, né? Tenta pegar um caminho diferente, talvez um caminho um pouquinho mais longo ou que tu sabe que é um pouquinho mais curto. Porque só tu fazer esse exercício, já vai estar trabalhando a musculatura do teu cérebro. Aí tu vai aprender a lidar melhor com tomadas de decisões. Digamos que vai chegar sempre no mesmo lugar, só que tu vai procurar caminhos diferentes. Isso vai exercitar o teu cérebro pra que tu consiga raciocinar melhor na tomada de uma decisão difícil, sabia? Sétimo motivo, porque em algum lugar do mundo tem essa criança que faz essa dancinha, ó. Porque mil pessoas da Itália acordaram de manhã cedo e tocaram uma música do Foo Fighters pra tentar trazer os caras pra tocarem aqui. E tu tá reclamando que tem que acordar pra trabalhar. Imagina mil pessoas se juntarem pra fazer isso daqui, ó. Nono motivo, porque com certeza tem alguém catando lixo acordando mais cedo que tu e trabalhando com um sorriso no rosto. Tu acha que tu tem direito de ficar reclamando de mimimi que não quer acordar? Décimo motivo, porque tu é campeão do mundo, meu amigo. Tanto de um lado como do outro e Copa Toyota vale sim. Décimo primeiro motivo, meu querido, porque no domingo, domingo tem aquele churrasquinho, no Rio Grande do Sul tem churrasco. Então a gente tem esse prêmio maravilhoso de trabalhar a semana inteira pra no fim de semana ou então pra no meio-dia. Tu chega em casa, imagina uma coisa bonita, uma churrascada lá te esperando, então. E o décimo segundo motivo, o motivo mais importante das galáxias que vocês têm de acordar cedo no início da semana é porque saiu a nova edição da revista. E aí, meu querido, isso mesmo, essa revista novinha nossa com o tema de O Dilema da Escolha Profissional. Isso mesmo, tem muita gente que se pergunta aqui, muitos jovens, será que eu vou ficar em São Lourenço? Será que eu vou me mudar? O que eu vou fazer da minha vida? Então tá tudo aqui na revista, Ti. Sei que tu também deve estar com muitas dúvidas desse tipo, algum amigo teu, teu filho deve estar pensando, pô, o que eu vou fazer da minha vida? Então, garante a tua edição pra ajudar na tomada dessa decisão. Gente, lembrando que já tá rolando toda a programação pra festa do Padroeiro de São Lourenço. Que esse ano vai ter o tema focado na família, o pilar da vida de todos nós, né? As novenas acontecem todos os dias dessa semana, a partir das 19h na Igreja Matriz. Dia 10 de agosto vai rolar uma super apresentação com Leandro Ávila e Grupo Entre Céus e Bastos, e também Nelton Saldanha. Então o Chucrego vai estar solto por tudo, gurizada, e tá todo mundo mais do que convidado pra essa semana de festa, né? Em comemoração ao Padroeiro de São Lourenço. No sábado também teve show do Miguel Lima no Tropicális, pessoal. Vocês estão vendo aí também que a gente tirou algumas fotos, então acessem o nosso site também pra conferir as fotos do show do Miguel. Então tá, pessoal, era isso. Uma boa semana pra todos vocês, né? Vamos devagar aí, que a gente tem muita estrada pela frente até o finzinho de semana. E a gente volta ainda com um outro E aí TV super especial no finzinho dessa semana. Então fiquem ligados, grande abraço e tchau!